Oh mãe, desculpa por não ser o filho que cê quis Mas a senhora é a mãe que eu sempre perdi Desculpa por eu andar nos caminhos errado Se eu te fiz chorar por causa de um baseado Se eu te fiz chorar Oh mãe, desculpa por não ser o filho que cê quis Mas a senhora é a mãe que eu sempre perdi Desculpa por eu andar nos caminhos errado Se eu te fiz chorar por causa de um baseado Senhora sabe que eu te amo demais E que pra mim você foi mãe e pai Ainda vou calar a boca de todo mundo Pra minha senhora ser emotivo de orgulho Pra minha senhora ser emotivo de orgulho É fé em Deus que minha hora vai chegar Quem desacreditou eu vou fazer acreditar Quem desacreditou eu vou fazer acreditar DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Oh mãe, desculpa por não ser o filho que cê quis Mas a senhora é a mãe que eu sempre perdi Desculpa por eu andar nos caminhos errado Se eu te fiz chorar por causa de um baseado Senhora sabe que eu te amo demais E que pra mim você foi mãe e pai Ainda vou calar a boca de todo mundo Pra minha senhora ser emotivo de orgulho Pra minha senhora ser emotivo de orgulho É fé em Deus que minha hora vai chegar Quem desacreditou eu vou fazer acreditar Quem desacreditou eu vou fazer acreditar Que minha senhora ser emotivo de orgulho Então eu vou fazer acreditar Que me desacreditou eu vou fazer acreditar Legenda por Sônia Ruberti